Eu vim aqui na Cacimba do Gato, aqui em Olho de Água das Flores E olha só a novidade que eu encontrei por aqui, ó Aqui eu estou saindo aqui da caixa d'água E a gente vai subir aqui pra... ali pra Coave, né? E aqui dessa parte, pessoal, é que eu achei muito bom aqui, ó Foi esse calçamento que fizeram aqui, ó Tem alguns vídeos aí que eu já fiz desse lugar aqui Se você puder, dê uma olhadinha aí, você vai encontrar Como era antes e agora, como é que a gente está aqui, ó Isso aqui é muito bom pra os moradores daqui dessa região Porque quando chove, não fica aquele lameiro Aquele monte de buraco, né? O pessoal daqui gostou bastante, né? Eu acho Isso aí é uma novidade Que eu estou passando aqui E resolvi registrar pra mostrar como é que está E não só aqui, pessoal, também com a... ainda ali pra o Pedrão O Pedrão também está assim, desse jeito Quer dizer, não está desse jeito, então não fui lá ainda, né? Mas logo, logo vou dar uma roda por lá e vamos ver como é que vai... Vai estar aquela região E aqui a chuva que deu já está todo verde aqui, ó Olha só, pessoal, aqui, ó Aqui já está... desse jeito aqui, ó Até o barulho muda É bom demais, hein? O pessoal está feliz demais aqui nessa região Aqui está com a cima do gato, olha só Aqui, ó Aqui é a Coab A Rua do Arame, essa primeira aí, ó Aqui tem as máquinas Eu acho que essas máquinas foi aqui Que estavam trabalhando aqui, né? E aqui, pessoal, olha como é que está aqui, ó Aqui é pro... vai pro Pedrão, ó Vamos lá até ali dar uma olhada, né? Pra gente registrar aqui e mostrar aqui também Para... como é que está aqui Pista do Pedrão, ó E já está longe, ó Eita, meu Deus É uma maravilha, hein? Quem diria O Pedrão aqui Ia estar dessa forma aí, ó É uma maravilha Pessoal que a gente estava esperando aí Agora pra chegar em casa Quem mora no Pedrão, naquela região de lá, né? É muito bom, pessoal Olha só como está aqui, ó Aqui... Acho que vão fazer alguma coisa aqui Acho que é a ponta, ó Aí falta fazer essa parte Mas olha só que maravilha Mas olha só que maravilha Vamos parar aqui E vamos olhar ali um pouco dessa ponta aí Olha só aqui, pessoal Quem diria que é aqui no Pedrão A estrada que dá acesso aqui Pra o Pedrão ia ficar Desse jeito, né? Olha o verde aí, como é que tá Olha só Olha só a ponte que está sendo Construída aí, ó Tem muita história aqui Essa estrada, pessoal Muita história Muitas pessoas Que já se foram, né? Já passaram por aqui E olha só como está ficando aqui, ó Pra lá Direto pro Pedrão aí Logo, logo eu vou Dar uma volta lá E é isso aí, pessoal Gostaria de vir Aqui compartilhar um pouco Com todos vocês Como é que está ficando aqui Essas estradas aqui Esse é mais um vídeo bacana Que eu resolvi estar Trazando aí para todos Olha o verde Como tá bonita Tudo verde Deus é maravilhoso E é isso aí, pessoal Agora vamos para o destino Esse é um Um vídeo que eu queria trazer aí Para mostrar como é que está aqui Ficando aqui Esse lugar Imagina a felicidade do pessoal Que mora Nessa região aqui, ó Eu tenho muitos anos Que moro aqui Nessa região Em Olho da Graça Flores Essa terra é uma terra abençoada Uma terra acolhedora, né Muita gente que vem conhecer esse lugar aqui Termina ficando por aqui Porque o lugar aqui É muito bom pessoal Quem não conhece, né Manda alguma pessoa vir a conhecer aqui Vai ver como é Vai ver como é bacana Conhecer esse lugar maravilhoso Mais um vídeo aí Mais um registro para todos Pessoal Muito obrigado Logo, logo, logo Estarei trazendo mais dúvidas E aqui é a Coab A Rua do Arame Essa daqui é a Rua do Meio É Rua A e Rua B parece Rua A Rua A Rua B e Rua C E aqui Pessoal Já estou indo aqui para a Rua São José Rua A Vamos lá. Vamos lá. Valeu, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau.